Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco Santos, esse é o canal Aquarismo MacGyver. Deixa eu falar com vocês. Falei para vocês do surto de caracol que tinha no meu aquário, plantado ali para os trofeus. Na verdade ciclídeo africano na sua grande maioria são herbívoros, então a gente não planta coisas no aquário para eles não comerem. No caso dos trofeus é melhor você arriscar a plantar para eles comerem do que você dar uma ração com um pouco de proteína e causar bloat no peixe, certo? Claro tem rações muito boas, mas dificilmente ela vai chegar a 100% de vegetais. Então pessoal, deu surto de caramujo, praga, multiplica rápido, come planta e come aquela cobertura de alga das pedras, tá? Então usei um produto, vou mostrar para vocês aqui, tá? Então fica aí após a vinheta. Então, é o seguinte, eu usei um medicamento, né? nome de mol, vem? Esse daqui ele elimina todos os moluscos invertebrados do aquário, tá? Então se você tem neocaridina, você tem lagostim, você tem qualquer tipo aí de invertebrado no aquário vai morrer tudo. Então é recomendável tirar tudo. Então pessoal, nunca faça isso, colocar planta no aquário sem passar pelo processo de limpeza. Você pode usar esse produto mesmo aqui para dar um banho nas plantas antes de enxaguar, antes de pôr no aquário, né? Porque se houver algum caramujo, mesmo pequeno nas raízes, ele vai cair ou morrer e não vai ter problema. Porque depois você compromete um pouco a biologia do aquário. Eu vou falar para vocês o que acontece, tá? Pessoal, modo de usar, tô com a bula aqui, modo de usar é uma gota por litro de água, então a proporção é mais ou menos essa. É 10 ml, né? Aqueles copinhos de xarope, 10 ml para 200 litros de água. Então cada frasco vem com 15 ml, então seria 200, seria necessário 20 ml para 400 litros de água, né? Então se 10 ml faz 200, 20 ml para 400. Comprei dois de 15, porque o aquário não chega a 500, isso com o Samp vai dar uns 460 litros. Então eu joguei os dois frascos no aquário. Em meia hora morreu tudo, os crustáceos, todos os caramujos, tudo morreram, os que estavam no vidro caiu, na planta caiu, foi tudo parar no substrato, né? Morte rápida. Só que, o que acontece? Eu fiz uma TPA hoje já para remover os caramujos que morreram, porque eles vão se decompor, virar amônia também e tal. Então, já fiz uma TPA e removi. E também porque tem os elementos aqui do Moraine, é o seguinte, ele tem sulfato de cobre, sulfato de ferro, né? Então são metais. Metais que matam crustáceos, só que são metais que a bula diz que é inofensivo para os peixes, mas, bom botar uma trouxinha de carvão ativado, né? Para ele capturar esses metais aí pesados. Eu acho que cobre, ele faz mal em aquário marinho, acho que para peixe de água doce não tem problema. Sulfato de ferro pode ter pouco, mas uma concentração letal para caramujo. Eu achei melhor fazer uma TPA, fiz uma TPA de 50%, tirei boa parte do produto. Ele não turva a água, não deixa verde, azul ou amarelo. A água fica esbranquiçada, mas ela volta a cristalinizar rapidamente. Problemas é relacionado à biologia do aquário, tá? Porque a biologia deu uma caída e com o surgimento de um mínimo de amônia num pH de 9.0, o índice de mortalidade pode ser muito grande, né? Praticamente muito perigoso. Então fiz essa TPA aí já, 50%, coloquei um pouco de bactérias e coloquei para bater o aquário de novo, porque eu crio tanganicas, né? Então o mínimo de amônia já pode fazer eu perder peixe. Não perdi ninguém, está todo mundo bem, só que cuidado com o que adiciona dentro do aquário. Pode ser uma rocha, pode ser uma planta, além dos peixes, tudo que for dentro do aquário você tem que tomar muito cuidado, tá? Eu podia numa noite ter perdido uma fauna grande, né? De matrizes aqui de tanganica por causa de uma imprudência aí que paguei 10 reais em cada, foi 20 reais. Acabou com todos os caramujos, podia não ter nem precisado ter gasto com esse dinheiro, né? Mas infelizmente acontece a experiência, então se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e vamos tomar cuidado, pessoal. Vamos tomar cuidado porque eu podia ter perdido peixe, né? E perder os peixes é muito triste, tá bom? Tchau, tchau. Fui!